E aí, beleza? Meu nome é Essias. Seja bem-vindo ao canal Essias Souza. E hoje eu tô aqui mais uma vez com a minha convidada especial, a Deborah Souza. Fala um oi, Dedé. Oi. Bom, a gente já aprendeu vários acordes. Maiores, menores, com sétima, diminuta e tudo mais. E eu pensei em fazer um mega dicionário de acordes. Se você procurar na internet, inclusive no meu site, você vai encontrar dicionários de acordes, mas não tão completos. Eu quero fazer com inversões, mostrando tudo que é um acorde possível que a gente consegue fazer no teclado e colocar nesse dicionário de acordes. Mas eu preciso antes saber se isso vai ser útil, pra eu não gastar tempo e esforço de besteira. Se você quiser gostar do assunto, então deixa um comentário aqui pra mim, fala aí pra mim que é legal ou não. Pra mim não faz diferença. Ou então eu não sei nem o que é isso, Essias. Hoje nós vamos aprender então sobre os timbres no teclado. É os timbres que tem no teclado, as possibilidades que a gente tem pra usar de sons no teclado, né? E como eu falei em aulas passadas, eu até gravei uma videoaula falando sobre tipos de teclados, que é bem interessante. Vou deixar pra você também o link bem aqui, pra você poder ver esse vídeo também. É bem interessante ele. E a gente vai falar sobre os timbres que existem no teclado e separando eles por categoria, por banco. Dedé, você já tocou piano alguma vez? Não. O meu brinquedinho novo. O seu brinquedinho novo você tocou? É pianinho. E ele tem holds? Não. Tem órgão? Sim. Tem órgão, tá vendo? O piano dela tem órgão. É, uma das maiores dúvidas que o tecladista tem quando ele compra um teclado ou quando ele tá começando é como é que ele configura isso, né? E pra isso eu coloquei aqui o meu Yamaha, que é um modelo PSR 190, tá? E eu vou explicar pra vocês aqui como é que faz a configuração nele e depois eu vou vir aqui também no Cassio pra explicar. Os teclados, como o Yamaha, ele vem com os timbres anotados no painel. Então fica um pouco mais fácil pra você encontrar o timbre, ao contrário desse Cassio aqui que não tem timbre nenhum escrito no painel. Você tem que ir nos bancos e procurar lá nos bancos. Na maioria das vezes, com teclados como esse daqui, o que você precisa fazer? Você precisa procurar o timbre que existe no teclado, que você gostou e anotar no papel. Você começa anotando 5, 6 timbres, 10, 20. Quando você vai ver, você já decorou os timbres em cada banco que tá, qual que é o número do timbre e tudo mais. A Dedé, por exemplo, tem uma anotação, não tem, Dedé? Sim. Qual que é a sua anotação? Fá. Uma maior ou diminuta? Diminuta. Então vamos ver aqui no Yamaha como é que faz isso. Bom, como eu falei pra vocês, esse daqui é o teclado Yamaha. Esse teclado aqui é o PSR 190 e, como eu falei, aqui nesse lado aqui tem uns timbres escritos na tela, né? Então eu vou até aproximar um pouquinho pra você ver aqui, ó. Que dá pra você ver ali, ó, voice, né? E eu tenho ali keyboard, eu tenho o mallet, que eu não sei bem o que que é, mas eu já tenho mais ou menos ideia. Tem o guitar, tem o strings, tem o old wind, não sei o que, papapá. O que que seria isso daqui? Por exemplo, esse keyboard são todos os timbres que são de teclas, por exemplo, piano, órgão, né? Todos esses timbres que são instrumentos de teclas estão ali. Então se você quiser, se você estiver procurando algum timbre, você vai encontrar ele aqui. Hong Tonk, piano pad, piano com vibes, e-piano, né? Que é o piano elétrico. Esses mallet aqui, por exemplo, são os vibrafone, marimba, guitarra. Eu tenho o folk guitar, eu tenho a guitarra de 12 cordas, né? Eu tenho, nos strings aqui eu tenho o violino, eu tenho o harpa, eu tenho o banjo. Eu tenho o strings, que seria uma quantidade de violino, cello, tudo junto. Eu tenho aqui o piccolo, a flauta, o clarinete, o sax, a harmônica, né? No brass, aqui, por exemplo, eu tenho o trompete. E aqui, esse teclado, por exemplo, ele tem 100 timbres, né? O timbre, do timbre de 01 até o 00, né? 99,00. E o 00 é uma percussão. E tem, geralmente, esses últimos timbres do Yamaha, eles têm, são timbres modificados, ou então splitados, por exemplo, como esse 69 aqui, que é um baixo, junto com o piano. Como é que eu faço para configurar isso? É fácil. Eu venho aqui, eu tenho esses três botões. Geralmente o Yamaha, ele tem esses botões, que é o style, o song, o song e o voice. O voice é os instrumentos, os styles são as músicas, o estilo de música vai tocar. Porque desse lado aqui tem acompanhamento, para você colocar também a música, né? Você pode pôr o acompanhamento aqui, e esse acompanhamento vai tocando enquanto você está tocando. Você pode vir aqui e tocar, tá? Então, para você escolher o tipo de instrumento que você quer, você vem aqui no voice e bate nele aqui. Ele vai estar com o teclado numérico já funcionando para esse tipo de função que você vai usar, procurar os timbres. Então, por exemplo, esse baixo com piano aqui, vamos ver como é que ele é? 69. Eu posso usar também as teclas de mais e de menos para avançar ou para diminuir, né? 70. No caso eu dito errado. 69. Está lá 69 no painel, vou mostrar para você. Olha lá no painel, está lá 69 e o nome do timbre, certo? Então, agora a gente vai ver como é que é esse timbre. Aqui é um baixo. E aqui é um piano, daqui para cá é piano. Legal? Então, vamos ver outro timbre. Eu preciso apertar o voice de novo, vocês? Não, porque o voice já está selecionado. Onde eu vejo que está voice, estilo ou qualquer outra coisa? Eu vejo aqui no painel, não sei se você consegue perceber, mas tem esse quadrado do meio que está selecionado. Se eu digitar style, ele vem para o do lado. Eu vou botar para o do meio, então, voice. Ele está no do meio, então está selecionado. Vamos pegar um outro timbre, o trombone, por exemplo. Eu vou lá, então, e digito 41. É o trombone. Vamos ver a bateria? Bateria. Aí, eu estou tocando aqui, então, a bateria no teclado. Vou mostrar para você agora, já mais aberto aqui. Então, eu venho aqui, olha, né, voice. Já tinha apertado, vamos ver com uma guitarra de 12 cordas. Vamos separar os grupos? Então, agora eu vou mostrar para você como é que é no Privia. É um pouco diferente, e esse teclado aqui é o que eu mais gosto, é muito legal. Você vai conseguir ver os timbres dele. Dedé, você sabe o que é o legal no teclado com os timbres diferentes? É que você pode tocar e fazer um monte de coisa. Dependendo da música que você vai tocar, você pode usar um timbre diferente. Por exemplo, se você quer uma música eletrônica, você pode usar um sintetizador. Bom, o meu teclado aqui, eu tenho as famílias de timbre e tenho os bancos ali de stage, né? De stage settings. Só que eu vou separar por família para você entender um pouco melhor como é que funciona os timbres. Os instrumentos de tecla, por exemplo, piano, cravo, rap short, órgão, todos eles estão agrupados. Geralmente, como é no teclado Yamaha e também no teclado Kass. Também tem a família das cordas, que são aqueles instrumentos tocados com arco. Por exemplo, o violino, o violoncelo, o baixo também, né? O baixo também está nessa aí. E o conjunto desses instrumentos também. Quando você tem vários instrumentos de corda, é chamado de strings. Então, quando você vê, fala de strings, são vários instrumentos de cordas tocando junto. É como se fosse uma orquestra. Nós também temos o grupo de metais. Que são os metais? São os brass. Brass, traduzido para português, seria bronze. E é um material que era usado nos instrumentos de metal. Que são os saxofones, os trompetes, trombones, todos os instrumentos de sopro, seja ele de palheta, de boquilha, né? Seja ele o que for, ele é um instrumento de metal. Então, você vai conhecer como instrumento de metal. Sabe qual também que existe, Dedé? Existem os instrumentos da família da guitarra. Quais são os instrumentos da família da guitarra? São o violão, a guitarra, o contrabaixo, o acústico, o contrabaixo elétrico, o violão. Todos os instrumentos. Um bandolim, banjo. Violoncelo não. Violoncelo é dos que tocam com arco. Todos os instrumentos da família, viola, viola caipira, né? O bandolim, violão e tudo mais. Todos esses são da família da guitarra. Existem também os instrumentos de percussão. Que são bateria, são congas, pode ser qualquer instrumento de percussão. Tem também os samples, que seria como se fossem sons gravados. Por exemplo, a pausa, o helicóptero, som de água. Que a gente também tem no teclado. São os timbres que existem no teclado. Pode ser que o teclado que você tenha não tenha esse som. Mas a maioria tem. Inclusive, esse aqui tem. Eu só não sei onde que tá todos os timbres. Porque eu não consegui decorar tudo dele ainda. Mas ele tem isso aqui que eu já vi, sim. Ok, então vamos ver. Eu vou demonstrar pra você aqui no teclado como é que faz. Vamos ver. Ah, como era de se esperar, essa aula ficou um pouco extensa. Então, pra continuar essa videoaula, nós vamos ter uma nova, uma outra videoaula pra continuar o assunto. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal pra que você fique por dentro. Quando eu publicar, já a continuação dessa próxima aula, tá bom? Então, por enquanto, essa é a aula. Se você tá curtindo essa aula, dá um like aqui pra mim pra poder ajudar. Favorita esse vídeo no seu canal. E compartilha também com os teus amigos. Bom, eu vou deixar pra você também essa videoaula aqui, que é uma videoaula que fala sobre características de um teclado. É pra você aprender um pouco mais, pra você entender disso que a gente tá falando. E vou deixar pra você também essa videoaula aqui, que na verdade é um tutorial. E esse tutorial vai te ensinar a tocar a música pai da banda Tribo de Louvor, da Igreja Bola de Neve. Então, assiste lá pra você aprender também. E é isso aí. Até a próxima, até a continuação dessa videoaula. Um forte abraço e xalão, xalão. Desde quantos anos você toca sanfona? Nove e dez. Nove e dez? Mas você só tem três. É. É profético. Hoje sim. Só Zê, nós vamos colocar essa cena agora no Yamaha. Antes do Yamaha. Só essa ceninha aqui que a gente vai gravar agora. Você me dá um beijinho.